Olá a você cliente e amigo do Guarani Auto Peças que está procurando roda traseira para a moto JBWCO Você que está procurando somente a roda igual a esta Este anúncio aqui não inclui espelho de freio e lona de freio Somente a roda original bem novinha por apenas R$ 200 você encontra no Guarani Auto Peças Interessados devem contactar via WhatsApp prefixo 31 fone 98648 5098